E aí galera, tudo bem? Meu nome é o João, faço parte da Equipe Tem Metas, sejam todos bem-vindos. Todo dia de manhã a gente faz o giro rápido do mercado, a gente dá uma olhada no mercado aqui dentro, mercado lá fora, criptomoedas, tem alguma notícia impactante, como que tá em geral as coisas acontecendo. E é isso daí. Peço pra você se inscreva no canal, dê seu like, dê seu feedback, fale o que você tá achando desses vídeos, se vocês gostam, é sempre bom, positivo, postam alguma coisa interessante que eu não tenha comentado ou que seja legal partilhar com a galera. É sempre bom a gente fazer esses vídeos, não pra passar nada de compra e venda, é mais pra trocar informação, pra dar um norte pra gente pro dia de hoje. E é isso daí. Mano, eu tô de... tá frio aqui na minha cidade, né? Tem alguém do sul aí, quem é do sul deve rir, né? Falar assim, pô, não pode fazer 10, 15 graus que os caras já morrem de frio lá. Mano, a gente não tá acostumado. Mano, que eu sou da cidade do Lucas também, sou de Votuporanga aqui da região noreste de São Paulo, do estado de São Paulo. Mas esfriou bastante aqui. Hoje o mercado lá fora tá totalmente em queda. Lemano, enquanto o mercado americano bateu mais uma vez topo, fechou com topo, mas hoje tá fazendo uma correção. Mas a correção dele tá bem leve, tá sendo mais ou menos 0,1%, mas é um cenário negativo. A Europa tá caindo bastante, lemano que teve a questão da inflação lá deles e tem a preocupação com essa variante delta do coronavírus que tem lá na Índia. Inclusive, eles também estão negativos. Na verdade, tá todo mundo negativo hoje mesmo, tá todo cenário negativo. Até o risco dos Estados Unidos tá negativo, né? Mas tá todo um cenário negativo. Não tem nada ali, Mano, que hoje é o final do segundo trimestre e o final do primeiro semestre. Isso pode acabar mexendo um pouco a boa. Isso pode ter algumas realizações, pode ter alguma movimentação atípica. Por ser por causa disso, hoje é dia 30 de 6. É finalização do segundo trimestre, é finalização do primeiro semestre. Isso pode acabar mexendo um pouquinho. E, Mano, que essa semana tem a reunião da OPEP que tem a ver com a Petrobras, da Brent, essas coisas tudo, do petróleo, que vai sair amanhã. E, por enquanto, é só. De notícias a mais, tem a questão da política, né? Que a gente tem acompanhando que é cada vez mais fundo o buraco. Vamos ver se alguém vai pagar por isso, como que vai ser essas coisas. É bem complicado. Isso a gente não toma lado política aqui. O que a gente quer é que os corruptos sejam pegos mesmo, todos, sem política de estimação. Vamos ver o que vai acontecer, mas tá bem complicado. Vamos ver se não vai sair nada impactante, que acaba pegando a bolsa de surpresa. Mas, em geral, totalmente cenário negativo para todos os ambas, principalmente na Europa, por causa dessa questão da inflação. E tem essa questão da variante delta mesmo também do coronavírus, que é mais na Índia. Hoje o ouro tá caindo 0,2%. O minério de preta tá subindo 0,2%. Lembrando que ele tá bem lateral. O ouro que caiu um pouquinho mais e entrou numa lateralização mais num cenáriozinho de queda. Lembrando que ele vinha num cenário de queda grande, subiu, voltou a cair. E tá caindo bem, se for ver, porque depois daquela ele não conseguiu recuperar. O minério de prata se mantém vistável, que nem ele sempre teve numa região mais ampla. O petróleo hoje tá subindo 1,15%. Isso pode acabar refletindo na Petrobras. Lembrando que a referência para nós é o Brent. Tá subindo 0,3%. Isso pode acabar impactando um pouco a bolsa. Lembrando que ontem a Vale deu uma segurada. É importante olhar a Petro, Vale e os bancos acabam pesando demais na bolsa. Mas por que você olha todos os dias? Exatamente por causa de ontem. Se você pegar o dia de ontem, a gente vai olhar. Teve quase todo o cenário negativo, mas a Vale positiva com força segura a bolsa. Que é exatamente, pode ser o contrário. Se a Vale e a Petro cair, mesmo com todos os papéis positivos, a bolsa pode acabar caindo. Eu acho isso, não acho legal. Porque a gente fica muito dependente das commodities. E como as commodities são cíclicas, se elas caem, a gente cai. E às vezes é um cenário internacional, não tem nem tanta liga. Suponha que tem alguma questão no Irã, alguma coisa na Arábia sobre a questão do petróleo. Acaba pesando, da China, da Rússia. Acaba pesando e reflete diretamente na gente. Porque a gente tá muito, como fala, a gente tá muito exposto por causa da Petro e da Vale. Assim como o minário de ferro cai muito por causa da China. Acaba refletindo na gente também. Mas hoje tá no cenário positivo. Possivelmente pode acabar pesando um pouquinho na Petra. E o minério de ferro tá caindo 1,5 agora. Lembrando que ele, eu vou mostrar pra eles o gráfico, ele abriu com gapzão de baixa. E conseguiu recuperar, mas ainda tá em queda. A gente vai ver já já. Ou seja, isso pode acabar pesando na Vale hoje. O índice de risco lá do dólar, do XY, ele tá no 0 a 0. Isso mostra que não tá até nenhuma questão. Lembrando que como é final de mês hoje, pode ser que tenha alguma coisa meio atípica. Mas ainda no final de mês, não, de semestre e de trimestre. Pode ter alguma movimentação atípica, mas não. Mas possivelmente quarta, amanhã, tem uma reunião. Quarta não, amanhã ou sexta tem alguma movimentação mais brusca, mas por enquanto não. O que eu falei do minério de ferro, ele tá caindo 1,5 agora. Mas a semana que ele abriu com gap lá embaixo. Ele acabou voltando e voltou a subir. Ele tá novamente numa região lateral dele. Não sei se ele vai se sustentar aqui. Mas ele entrou com bastante volume financeiro pra subida. Ou seja, ele tá tentando se manter nessa região, mas ainda é um cenário de queda com 1,5. As criptomoedas estão caindo hoje de novo. Eu só olho a Dogecoin meramente porque ela é bem volátil, mas a não ser que seja bem, como fala, é bem especulativo operar ela. Não é uma moeda que... Ah não, eu vou pegar a longo prazo. Não, a longo prazo não. Tem moedas melhores. Eu não sei se é uma coisa que você tem que acompanhar, ver se vai ou não. É bem especulativa mesmo. Bem mais do que as outras. A Dogecoin tá caindo menos 4%. O Bitcoin tá caindo menos 3%. Lembrando que ele deu uma reaçãozinha, mas ele ainda continua lateral desde o mês passado. O Ripple também tá... Não, o Ripple tem um cenário mais de queda. Inclusive ele pode estar até comprando uma venda por aqui. Não vejo nenhum cenário de compra. Quando a gente tiver um cenário de compra legal, a gente vai comunicar. A gente faz os vídeos aqui toda manhã. O Ethereum talvez esteja segurando pra fazer um pullback e entrar no cenário de compra. Que é muito parecido com o do Bitcoin. O Bitcoin veio um pouco mais lateral. Tá mais suscetível a uma compra. O Ethereum não tão lateral. Tá um pouquinho numa queda ainda, mas talvez entre. O Ripple não. O EOS continua no cenário de queda. Nenhuma possibilidade de compra. E o Litecoin também continua no cenário de queda. Claro que se a gente comprar aqui, às vezes subir de uma vez. Podia ter comprado no fundo. A gente tá tentando ver uma entrada mais segura. Que seja uma coisa mais segura. Pra não ficar tão exposto a essa volatilidade. Mas por enquanto não tô vendo nada. Eles estão mais laterais. A gente vai dar uma olhadinha na bolsa aqui. Lembrando que eu tinha comentado de ontem do IBOV. Se você pegar, mesmo olhando aqui em cima. Que vocês conseguem ver. Quase todas as ações, conforme vai passando aí, vai ver. Mas a Vale... Ah, mas ela subiu um pouquinho. Não. Mas 2% da Vale pesa muito. É só você pegar, por exemplo, o volume financeiro. Se você pegar o volume financeiro desses 2%. São 2 bilhões de movimentação. Ou seja, é muito, muito, muito dinheiro movimentado. E ela acabou segurando. Mesmo com vários papéis caindo. Você pode ver que muitos, muitos papéis caíram. Com a Vale positiva. Conseguiu dar uma segurada na bolsa. Foi o que aconteceu. Isso é o lado bom. Tipo, tem esse lado que as commodities conseguem segurar. Mas eu acho meio... Eu não acho certo 2, 3 papéis segurarem, ditarem o caminho da bolsa. Mas, infelizmente, é assim que é a nossa bolsa também. Mas ela pode, talvez, ser uma bandeirinha de baixo. Com possivelmente rompimento aqui. E engatar uma força legal. Mas, se você olhar no gráfico semanal. Ela ainda está no cenário positivo. É uma correção sem nenhum absurdo. Se você pegar no gráfico semanal. Inclusive, é uma correção com o volume financeiro decrescente. Querendo dizer que, provavelmente, talvez não nessa semana ainda. Na semana que vem. Ela tem uma compra engatada. Que seja bem legal. Mas, por enquanto, pelo gráfico diário. Mais pelo curto prazo. Ela deixou um ponto. Ela segurou num ponto bem interessante. Era a base da nossa bandeirinha. Que talvez ela esteja fazendo. Segurou legal. O volume financeiro não foi desmaior. Mas indicou que a força compradora está presente. Teve relação com a Vale. Mas a gente segue acompanhando. Como hoje, todo o cenário está negativo. Possivelmente, ela abra dentro desse candle. Talvez ela se mantenha lateral. Ela se mantendo lateral é legal. Porque ainda no cenário semanal. Ela está num cenário positivo. Ela segurando um pouco. A hora que passa essas notícias. A hora que mostra que, para mim, ao meu ver, o IBOV, a Bolsa Brasileira, ainda deve repercutir os lucros das empresas. Como a recuperação está acontecendo, pode ser que ela volte a subir. Mas, por enquanto, o cenário lateral. Inclusive, o cenário é bem difícil de operar. Está bem ruim operar assim. Isso porque fica muito suscetível. Se der alguma notícia, ela acaba caindo. Mas, como o cenário está todo negativo, deve abrir por dentro dessa região desse candle anterior. E a gente vai vendo durante o dia como isso comode. O dólar demonstrou um pouquinho de reação. Mas, ainda é um cenário de queda. Lembrando que ele vem num cenário de queda bem forte. Desde o começo de abril. Na verdade, desde o começo de março. Ele não parou mais de cair. Lembrando que ele perdeu uma região muito importante dos 5. Ainda que ele corrija até os 5. Pode ser uma região de pullback para ele continuar caindo. Mas, ele ainda está num cenário de queda. Mesmo reagindo. Onde teve entrada de volume. Como deixa esse Y lateral. Pode ser que hoje não acabe impactando muito. Ele continue nessa região. E lembrando que ele está num cenário de queda. Diferente do BOV. Que está caindo um pouquinho. Mas, ainda é um cenário de alta. A não ser que ele chegue a perder. Se ele chegar a perder essa mínima. Pode ser uma movimentação bem interessante. Para que ele tenha reagido por má venda. Se ele chegar a perder a região dos 126. E 100, mais ou menos. 126 mais. Vamos ver como vai ser hoje. O dólar futuro assim. E quem reagiu ontem bem. Foi o índice fundo imobiliário. Lembrando que ele já tinha deixado a indicar que hoje ia subir. Ontem ia subir. Por quê? Porque no dia anterior ele acabou desmoçando bastante força compradora. Isso aqui é um dos melhores candles para indicando a força predominante. Ah, mas é só operar ele? Na realidade não. Você tem que ver se ele está em algum ponto importante. Como aqui. Quando a gente estava. Você está vendo que era um fundo anterior. Isso aqui. Ah, mas era um fundo. Sim. Era um fundo anterior. A gente falou que isso aqui era um vazio grave. Que ele chegasse a perder. Poderia ser problemático. Não foi. Se você ver. Ele pegou. Segurou aqui. Engatou a força. Ah, já indica que é uma boa oportunidade de comprar. Não. Indica só que toda essa movimentação que teve por causa da reforma tributária. Acabou sendo tipo. A galera ficou. Oscilou. Na realidade foi bem. Bem agressivo. O que não fez muito sentido. Porque é uma proposta. Ainda não tem nada definido. Inclusive isso para quem investe em fundo imobiliário para longo prazo. Impacta bastante sim. Não é uma coisa legal. Ainda mais que eu acho que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo. Somos nós os pequenos investidores. Acaba impactando. Mas se você levar em consideração o tamanho que é o mundo dos fundos imobiliários. Aqueles movimentos. É só você pensar. Ah, eu comprei por exemplo de shopping. Meu. Tem empresa que tem 10 shoppings. Meu. São 10 shoppings. É muito dinheiro. É muita gente trabalhando. É uma coisa muito relevante. Não é uma coisa que tipo. Ah, cobrar 10% a mais. 5, 20. Acaba impactando pouco. Não. Impacta muito. Então. Vamos ver como vai ser repercutir. Lembrando que são só propostas. Não teve nada confirmado. Pode piorar. Assim como pode melhorar. Mas pode piorar mesmo. Não duvido de mais nada no Brasil. Mas eu estou falando isso porque foi um dos que mais foram impactados. Por causa de ele começaria. Lembrando que nos Estados Unidos. Os REITs. Que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos. Já são taxados. O problema do Brasil não seria a taxação deles. Seria por exemplo. Você pega o fundo eleitoral. Que é uma coisa totalmente inútil. Que seria tipo. Meu. É melhor tirar esse fundo eleitoral. Do que taxar os fundos imobiliários. Arrecadaria dinheiro do mesmo jeito. Exatamente. Mas como no Brasil nunca é bom para a gente. Só é bom para eles. Para os bonitão lá. Paciência. Mas o índice do fundo imobiliário. Acabou fugindo do assunto. Desculpa. O índice do fundo imobiliário reagiu bem. Não teve o volume financeiro que a gente queria. Porque o volume financeiro foi bom. Comparado a média. É um volume financeiro interessante. Mas ele foi menor. Porque nesses dois dias que teve o assunto da reforma. Acabou jogando ele bem lá para baixo. Mas não reconhecer. Isso mostra que não é preciso desesperar. Mas é sempre bom ficar cauteloso. Mas se você está neles para operar. Passo Lung 3. Tem que tomar muito cuidado. Mas eu não recomendo pela volatilidade deles. E se você está a longo prazo. Essa movimentação de preços. Só vai demorar um pouco mais. Que nem se você ia conseguir tal. No final desse ano. Você já ia estar com tal lucro. Talvez você vai demorar um pouquinho mais. Mas os ativos continuam bons. Continuam interessantes. Continuam tendo a renda passiva do mesmo jeito. Só que vai impactar um pouquinho. Se for aprovado. Isso só em 2022. Mas por enquanto. E a gente vai seguindo a companhia. Mostrando para vocês todos os dias. Galera. É isso daí. Bom dia para nós. Bons trades. Operar com responsabilidade. Acabei falando um pouco mais. Do fundo imobiliário. Porque a galera fica meio. Pensativa nisso. Meio o que está acontecendo em relação a eles. Mas a gente segue acompanhando. E qualquer notícia. A gente vai passar aqui. E é isso daí. Bom dia para nós. Bons trades. Operar com responsabilidade. Tomar bastante atenção. Lembrando que hoje está tudo no cenário negativo. Pode ser que impacte um pouquinho aqui. Mas a gente segue acompanhando. E é isso daí. Bom dia para nós. Bons trades. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Valeu.